Oi pessoal, já estamos no ar aqui com mais um programa Viver com Fé e Saúde. Eu quero mandar uma saudação especial para todos vocês que nos acompanham de todo o nosso Brasil. É uma alegria muito imensa. Nós podemos compartilhar o nosso programa Viver com Fé e Saúde com todos vocês, pessoal. Para vocês que nos acompanham pela Parabólica através do canal 321 e também pelas plataformas digitais. Nós estamos iniciando o nosso Viver com Fé e Saúde com muita alegria, já também com o quadro Viver com Fé. E o mês de agosto, gente, vocês sabem que são muitas comemorações, o dia do psicólogo, sobretudo, né? Mas também uma dessas comemorações extremamente importantes para nós aqui é o mês do nosso fundador São Maximiliano Coupe. E claro, nós da Rede Imaculada de Comunicação estamos unidos nessa campanha especial com o nome Herdeiros de São Maximiliano. E nós aqui vamos acompanhar, então, nesse quadro do Viver com Fé, no início do nosso programa, uma mensagem especial que eu te convido a acompanhar. Vamos assistir? Olá, Cláudia! A vocês que acompanham o programa Viver com Fé e Saúde no quadro Viver com Fé. Eu estou aqui para convidar vocês a fazerem parte do mês de agosto. Esse mês que, a cada novo Milite, nós vamos acolher você com uma rosa no painel de São Maximiliano Maria Coupe, o nosso fundador. Olha só, nós temos a participação de muitas pessoas, mas ainda falta a sua para homenagear São Maximiliano Maria Coupe. Você pode se cadastrar pelos telefones 011-4397-6500 ou pelo WhatsApp 679-9347-0532. Quão maravilhoso nós termos o quadro Viver com Fé agora aqui no programa, não, pessoal? Então, muito obrigada, gente, pelo sentido de vocês aqui para participar conosco desse quadro Viver com Fé. Agora eu quero convidar todos vocês para acompanharem o VT do programa desta semana. Vamos assistir? No programa desta semana, vamos falar do dogma da Assunção de Nossa Senhora, que é uma verdade de fé na Igreja Católica, que declara a subida da Virgem Maria aos céus em corpo e alma. Isso significa que ao término de sua vida terrena, Maria foi elevada diretamente ao céu por Deus. Desse modo, ela é a primeira e mais sublime criatura a compartilhar plenamente da ressurreição de Cristo. Então não perca o Viver com Fé e Saúde desta semana. Olha aí, pessoal, eu não tinha falado no início do programa agora, que agosto tem uma série de celebrações, uma série de comemorações, e outra também, muito importante para todos nós, é o dogma da Assunção de Nossa Senhora, que é o tema desta semana. E a nossa convidada, eu costumo brincar, é a nossa sócia aqui do Viver com Fé e Saúde. A Amélia Romano já esteve conosco presencial, online, e aqui, mais uma vez, de forma remota, ela vai contribuir conosco. Vocês sabem que ela é excelente para trazer esses ensinamentos todos. Aprendo muito todas as vezes que eu estou com a Amélia Romano. Ela que é teóloga e já está aguardando ali para falar conosco. Mas agora eu te convido a aguardar reunir toda a família aí, porque nós precisamos ir para um breve intervalo. E já já nós estamos aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Aqui estamos de volta com o nosso programa Viver com Fé e Saúde, com uma alegria imensa, não só pelo tema, gente. Olha, dogma da Assunção de Nossa Senhora. Que tema extremamente relevante para todos nós, sabemos um pouquinho mais sobre os dogmas. Mas a alegria também, para toda a nossa equipe aqui, é recebê-la mais uma vez no Viver com Fé e Saúde. A Amélia Romano. Ela que é teóloga, também faz parte aqui da milícia da Imaculada. Amélia, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui, para o Viver com Fé e Saúde, querida. Muito bem-vinda! Eu é que agradeço, é muito bom estar mais uma vez com vocês. Amélia, para quem está nos assistindo, muitos já te conhecem, o programa é para todo o Brasil, mas quem de repente está chegando agora no Viver com Fé e Saúde? Se apresente, querida. Quem é a Amélia Romano? Eu sou uma leiga, vou fazer esse ano agora em dezembro, 80 anos. Olha! Eu participo do... Sou da Igreja Católica Romana, e eu participo do grupo de estudos bíblicos do SEBI. Trabalho, então, em páginas da Bíblia e na TV também, também com cursos para catequistas, nas paróquias, no Estado todo, e às vezes até fora também. E uma coisa gostosa é que eu faço o teu gosto. Ama, né? Você ama exatamente aquilo que você faz. E você fala sobre o seu trabalho, quando você desenvolve algum tema, você fala com tanta paixão, com tanto afinco e conhecimento, o que é importante, né? Que não há como a gente não se apaixonar também pelos temas que você traz. Hoje, nós vamos falar sobre o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Mas para a gente iniciar essa nossa conversa, para quem está nos assistindo, conta para a gente exatamente o que são dogmas, Amélia. A gente fala assim, que o termo dogma, ele vem da língua grega e tem alguns significados, né? Vem que a gente pode citar para ensinar ou uma decisão que tome. Mas do ponto de vista da doutrina da Igreja Católica, o dogma é uma definição verdadeira feita acerca, assim, de algum ponto essencial para a fé. Para alimentar a fé, né? Não é uma verdade que a Igreja inventou ou imaginou, mas revelada por Deus. Isso é muito importante. E é importante a gente salientar que o dogma é uma afirmação da Igreja enquanto um símbolo, que quer dizer, é um sinal de reconhecimento de uma fé reta, né? A gente pode dizer que o dogma, os dogmas são como assim, sabe aquelas estacas que você põe para delimitar o caminho onde você vai passar, né? Então, é isso que um dogma é. São como estacas que dá segurança para a gente seguir esse caminho da fé sem medo de nada. O catecismo da nossa Igreja Católica Romana, no artigo 89, ele fala que os dogmas são luzes no caminho da nossa fé para iluminar e tornar seguro. Agora, seja estaca ou seja luz, na realidade, eles nos mantêm seguros no caminho que nos leva ao céu. Ou seja, algo que nos ilumina, né? Que é esse caminho que nos traz nesse reconhecimento da nossa fé. E nesse sentido, é reconhecer e fortalecer a nossa fé acerca da Assunção de Nossa Senhora, não, Amélia? Então, o que é o dogma da Assunção de Nossa Senhora? O dogma da Assunção de Nossa Senhora é uma verdade de fé que a Igreja Católica declara, assim, que a subida da Virgem Maria aos céus foi em corpo e alma. Significa que, quando ela terminou a vida dela aqui na Terra, ela foi levada diretamente ao céu por Deus, sem passar pela morte como nós passaremos. Desse modo, a gente fala que ela é a primeira, a mais sublime criatura a compartilhar plenamente com a ressurreição de Jesus Cristo. Exatamente. E essa fé que nos fortalece, né, Amélia? Já te interrompendo, me perdoe. Com certeza. E essa fé que nos fortalece, sobretudo, em relação a essa questão de que ela foi assunta ao céu, né? Com certeza. Isso é muito importante pra gente, né? E pra ajudar a gente também, existem outros dogmas também da Igreja em relação a Maria. é a maternidade divina, isso é, ela ficou grávida por obra do Espírito Santo de Deus, é a virgindade perfeita, a Imaculada Conceição e a Assunção que a gente vai falar, tá falando hoje. Amélia, e quando e por quem foi proclamado esse dogma? Essa devoção à Nossa Senhora da Assunção, ela começa lá no Oriente com o decreto do Imperador Maurício em torno do ano 592 e 602. O Império Romano, ele passa a celebrar no Ocidente a dormição e no Oriente a dormição e a Assunção. Então, de corpo, hora de corpo, hora de alma. Somente com os papas, o Adriano, que faleceu em 795 e o Papa Pascual, morto em 824, a festa da dormição passou a ser chamada. Então, a festa de Assunção de Nossa Senhora. Agora, no século XVIII, os teólogos, os bispos passaram a exigir do Vaticano uma palavra sobre a Assunção de Maria. Mas foi somente em 1 de novembro de 1950 que o Papa Pio XII, após ter enviado aos bispos um questionário sobre essa questão, declarou, então, o dogma da Assunção de Maria em corpo e alma e a glória celestial. Que coisa mais linda, gente. E essa base bíblica, né, que existe, ou teológica, né, para o dogma de Nossa Senhora. Conta para a gente qual que é. O dogma da Assunção de Nossa Senhora, ela encontra a base teológica na Imaculada Conceição de Maria e revela a extraordinária obra de Deus na vida daquela mulher que foi escolhida para ser mãe de Jesus. Os teólogos, os pregadores, segundo os passos dos santos padres, serviram-se dos fatos e textos da Sagrada Escritura para explicar esse mistério da Assunção da Virgem Maria. O Salmo 51, na palavra do salmista, no versículo 8, fala assim, erguei o Senhor para o vosso repouso, vós e a arca de vós a santificação. E também assim, na arca da aliança feita de maneira incorruptível, colocada no templo de Deus, eles viam que uma imagem do corpo puríssimo da mãe de Deus, preservado na corrupção do sepulcro e levado à glória celeste. Então, Maria, o corpo dela não se desfez como o da gente vai se desfazer, que a gente acredita também. Mas também, as Escrituras Sagradas descrevem assim, a entrada triunfal da rainha mãe e como ela vai se sentar à direita do filho. No Salmo 44, de 10 a 14, que fala assim, a gente sempre na fé da Imaculada, a gente canta esse Salmo, né? Filha de reis, formam o vosso portejo, posso ser a vossa direita, rainha ordenada do ouro de um filho. Aí fala que ela toda formosa entra com vestes bordadas de ouro, é louvada com alegria e júbilo, ingressa no Palácio Real. Também, o livro do Cântico dos Cânticos, no capítulo 3, versículo 6, capítulo 4, versículo 8 e capítulo 6, eles falam que, conta assim, que sobe pelo deserto como uma coluna de mirra e de incenso para ser coroada. Então, a igreja atribui essas passagens como queimadas daquela rainha e esposa celestial que sobe ao céu para encontrar-se com o seu divino esposo. Que momento lindo! Os doutores da igreja também, eles deslumbram, assim, a assunção da Virgem Maria, não só em figura do Antigo Testamento, sabe? Mas também nas palavras, quando o anjo, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 28, fala, A ave cheia de graça, o Senhor é convosco, né? Então, eles falam também que, aí, vem nesse texto o mistério da assunção e um complemento daquela mulher cheia de graça e uma benção singular. Vai ser em oposição à maldição do Gênesis 3,16 que foi dada a Eva. Olha isso, Amélia, e essa assunção de Nossa Senhora, claro, ela é celebrada pela Igreja Católica, e de que forma que ela é celebrada, porque, assim, os dogmas da assunção de Nossa Senhora têm exatamente um momento onde existe essa celebração toda, não, Amélia? Então, a gente celebra agora dia 15 de agosto essa celebração, né? Então, é um dia de preceito para a nossa igreja católica. Nessa semana. Portanto, pede que todos os fiéis católicos venham participar da Santa Missa, porque ressalta a importância e a relevância dessa festa na vida da igreja e de todos os cristãos católicos. Então, celebrar a assunção de Maria hoje significa também, assim, para nós, para a igreja, não retomar aquele poder glorioso que um falício foi atribuído a ela na assunção lá no começo da igreja medieval, mas quando a gente celebra quer resgatar o poder libertador que ela nos mostrou no canto magnífico, lá em Lucas 1, 39,57. E depois está no Apocalipse 12 também, aquela mulher que aparece com coroa de estrelas, né? Que coisa mais linda e ao mesmo tempo essa celebração toda é no sentido sobretudo de fortalecer cada vez mais a nossa fé, não, Amélia? Com certeza e essa celebrar essa festa e eu falo todas as festas que celebra Maria traz para a gente assim, pelo menos para mim quando eu conheci mais que a gente procura entender, a gente vai perceber a força dessa mulher no tempo dela, uma menina de 13, 14 anos como que ela entende o projeto de Deus e que ela quando o anjo aparece ela aceita, ela não pergunta nada, a única pergunta que ela faz é assim, mas como vai acontecer se eu não conheço nenhum homem? Aí quando o anjo fala para ela não se preocupe, e o Espírito Santo cobrirá você com a sua sombra, aí ela fala sim, né? Então serve para a gente assim, de exemplo mesmo para a gente também procurar entender mais e seguir essa mulher. Até porque nas nossas orações a gente costuma dizer assim, em relação à questão de nós sermos vaso de barro nas mãos do oleiro que é Deus, né? E com uma fala dela, né? Com Eis-me aqui, Senhor. Isso. É assim, ela na verdade não tinha dimensão de tudo que iria passar, mas ainda assim ela creu, né? E ela disse sim, então Eis-me aqui, Senhor, né? Isso é muito importante e eu penso comigo que se Jesus, porque ele nasceu gente, nasceu gente, e foi aprendendo aos poucos a missão que ele tinha e se ele aprendeu e se ele vivenciou e se ele fez essa missão acontecer até a morte de cruz e a ressurreição porque teve uma mãe e um pai também, né? Lógico que o José que o conduziu por esse caminho. Amélia, fala pra gente em relação à diferença entre a assunção e a ascensão de Jesus. Na ascensão de Jesus, Jesus sobe pela própria força dele, né? Já na ascensão de Maria, ela é elevada ao céu não pela força dela, mas pela graça de Deus. Deus a leva, né? Sem dúvida alguma e na verdade assim, algo pra que, como eu falei, de que renova a nossa fé, sim, renova a nossa fé sobretudo na questão de nós termos uma fé madura, não Amélia? Sim, a gente encontra por aí muitos cristãos com a fé, eu falo com a fé de mamadeira ainda, sabe? Beber tomando leite porque se der uma papinha vai engasgar. Então, não amadurece na fé, não cresce e a gente tem que sempre estar, além da oração, da participação dos sacramentos, a gente deve também estudar, sabe? Conhecer melhor, rezar bastante, participar das comunidades, mas também estudar, tem muita coisa pra gente aprender, né? A gente não pode ficar nessa ignorância parecendo um bebezinho na fé e só caminha, caminha e não cresce nunca, né? Tem que caminhar, tem que crescer na maturidade e na fé. Ou então só engatinha mesmo, né? Só vai engatinhando, engatinhando e nem ousa levantar porque pode cair e ralar os joelhos, né? Mas isso é algo que acontece na nossa vida, sobretudo em relação diante das dificuldades, né? Mas aguarda um momentinho aí porque a gente já volta a se falar, tá bom? Tá bom. Porque agora nós precisamos ir para um breve intervalo e já já voltamos com o programa Viver com Fé e Saúde. Aqui estamos de volta com o programa Viver com Fé e Saúde e estamos falando nessa semana sobre o dogma da Assunção de Nossa Senhora e a nossa convidada que já trouxe uma série de informações relevantes no bloco anterior é a Amélia Romano, ela que é teóloga, faz parte aqui da TV Imaculada também com o programa Páginas da Bíblia e sócia do Viver com Fé e Saúde, né? Que está direto aqui conosco trazendo tanta informação sobre a nossa igreja maravilhosa, né? E hoje falando sobre o dogma de Assunção de Nossa Senhora. Amélia, conta pra gente como a crença na Assunção evoluiu ao longo dos séculos antes de se tornar um dogma. Então, antes de se tornar um dogma, porque a gente fala assim que a dormição de Maria, quer dizer, da fé que Maria não morreu, mas dormiu, né? Tinha isso primeiro. E por ela ter sido levada ao céu ela foi assunta, nasceu a terminologia Assunção usada a partir do século VIII e essa festa começa a ser celebrada liturgicamente na Igreja do Oriente no século VI em torno mais ou menos dos anos 600 e 700 propriamente no dia 15 de agosto e quem mandou mesmo fazer essa festa foi o Imperador Maurício. Em Roma essa festa chegou no século VI aí que segue até hoje, né? Então, quer dizer que antes a crença de que ela na verdade dormia depois é que veio a questão de que ela foi assunta olha só A gente vê que demorou bastante porque primeiro era só assim foi o dia que ela dormiu né? Mas depois pra nós depois então foi dado como dobro então Maria subiu ao céu foi assunta ao céu Amélia existem outras tradições cristãs que acreditam na assunção de Maria e como que elas diferenciam em relação a visão católica? A igreja ortodoxa acredita na dormição porque nem todos os teólogos aceitam a assunção ainda que seja uma tradição muito antiga né? Sim Tem também a prática história da igreja anglicana reserva reserva um lugar especial para Maria a gente vê que em todo o mundo tem inúmeras paróquias tem catedrais dedicadas à memória da Virgem por exemplo a Santa Maria a Catedral Indieburg na Escócia a Igreja de Santa Maria na Inglaterra a Igreja de Santa Maria em Hong Kong e muitas outras igrejas e catedrais são dedicadas à memória da Mãe de Jesus no Brasil nós citamos as paróquias da Virgem Maria em Caxias do Sul Rio Grande do Sul Santa Maria em Belém do Pará também merece assim a gente falar é uma prática comum em toda a comunhão anglicana de dedicar pelo menos uma capela nas grandes igrejas de catedrais à memória da Virgem e de se usar nesses lugares íconos marianos é assim por exemplo a catedral da Cantuária que possui no seu lado do norte a capela bem-aventurada da Virgem Maria outra prática também é a existência de lugares de peregrinação mariana onde a pessoa da Virgem é lembrada e o exemplo a ser seguido a gente pode fazer referência por exemplo à capela de Nossa Senhora na Inglaterra que desde 1061 anualmente milhares de pessoas vão até lá lembrar da dedicação da Virgem ao Senhor e vão agradecer por ela também tem muitas comunidades religiosas anglicanas também por exemplo uma comunidade luterana que existe em Curitiba aí eu só queria dizer também assim que existe um dogma bíblico que Maria é mãe de Jesus por obra do Espírito Santo então Maria Virgem isso todas as igrejas históricas acreditam então não tem problema a Maria Virgem que foi gerada por obra do Espírito Santo todas as igrejas históricas não tem problema nenhum todas tem essa mesma fala da Virgem Santa é dogma bíblico Maria engravidou de Jesus por obra do Espírito Santo e Jesus é filho de Deus então é dogma bíblico ninguém discute porém na questão da morte de Nossa Senhora nós católicos temos a questão de que ela foi assunta ao céu e algumas igrejas anglicanas por exemplo acreditam na dormição mas tem essa devoção a Maria a ser seguida também então também é muito importante claro sem dúvida alguma até porque fala pra gente que também tem a importância do dogma no contexto do pensamento teológico e da doutrina mariana também né Amélia conta pra gente então os dogmas marianos glorificam Maria a gente sabe então Maria é exaltada precisamente na insignificância que ela era a simplicidade e é por meio dos insignificantes dos povos como Maria que ela declara libertações e que o reino se torne realidade no meio de nós na longa tradição cristã os dogmas marianos concentram nossa atenção na glória de Deus que brilha sobre a mãe de Jesus o catecismo da igreja católica quando fala da assunção de Maria fala assim pra nós finalmente a imaculada virgem preservada imune de toda mancha da corpo original encerrando o curso da vida aqui na terra foi assunto em corpo e alma a glória celeste e para que mais plenamente tenha sido conforme a seu filho senhor dos senhores o vencedor do que cabe da morte foi exaltado pelo senhor como rainha do universo é muito importante que coisa linda gente rainha do universo isso é tão forte nós que somos que temos a nossa devoção mariana é algo que toca tão profundo no nosso coração não Amélia? muito muito forte entender Maria e quando fala uma Maria rainha uma Maria rainha do universo não é como qualquer rainha não é uma mulher que se desfriu de tudo né essa questão da coroa do manto é a fé que colocou a igreja colocou mas Maria foi uma mulher como nós somos só que especial né ela soube entender soube ser uma rainha sem estar ligada ao império a nada né eu me lembro eu me lembro muito de uma das entrevistas que você nos concedeu eu fico até emocionada é que você você traz assim exemplo de Maria como mulher porque ao mesmo tempo que ela foi uma mulher ousada ela tinha o silêncio mas não o silêncio de submissão mas o silêncio de sabedoria né Amélia? isso às vezes as pessoas acham que você ficar calada você é burra não é assim a sabedoria mostra pra gente que às vezes é melhor ficar quietinha e fazer as coisas acontecer discutir pra quê? não resolve nada discutir né eu acredito eu tenho fé eu tento seguir viver é uma caminhada dia após dia né exatamente agora conta pra gente como que o dogma da assunção pode nos inspirar em nossa vida espiritual e diária enquanto católicos olha a gente fala assim que Maria Maria foi exaltada plenamente né então se Maria o que que ela fez assim que ela soube pelo anjo que a prima tava grávida ela correu a primeira de idade avançada Isabel né a mãe de João Batista ela correu e foi lá e a coisa mais linda é o encontro dessas duas mulheres né uma grávida de seis meses seis pra sete meses a outra iniciando uma gravidez e assim essa disponibilidade de Maria de ir lá e se prestar a trabalhar né pra ajudar o que ela fez então tudo esse dogma da assunção nos inspira pra que a gente também diariamente a gente busca essa espiritualidade não só na espiritualidade a Jesus né a vida mas também a Maria a seguir o que essa menina fez uma menina né que deu a luz nasceu Jesus e que ela soube continuar em oração guardar em segredo a gravidez dela de onde quem foi que a engravidou acreditou né então a gente também busca acreditar que Deus pode nos engravidar do reino de Deus que a gente pode também fazer como Maria anunciar colaborar ajudar as pessoas né é estar a serviço assim como Maria esteve também não só na oração na escuta da palavra mas também né na vivência porque na época de Maria a mulher não tinha voz nem vez e ela foi escolhida e Maria soube cumprir o seu papel tanto é que que até hoje a gente lembra dela a gente fala dela exalta a grandeza que foi essa menina mas assim também tem as críticas né as críticas as objeções mais comuns do dogma da assunção né Amélia fala pra gente sobre essas críticas algumas críticas assim são que Maria não subiu ao céu não né morreu e pronto mas também é mas tem gente é que dizem que a mãe de Deus morreu mas teve uma morte então ela morreu tá mas ela não teve dor pra morrer aí a igreja ela não quis entrar nesse método de que Maria teve a dor ou não teve né mas se a Virgem Maria passou pela dor ou não mas a fé da igreja é que Maria passou pela morte sim ela morreu pois tanto o filho de Deus quanto a mãe possuía todas as características da fragilidade da nossa condição humana Maria era mulher era humana Jesus também era humano sendo assim né Maria também morreu tá agora São Francisco de Salles Santo Afonso nos dizem que a Virgem Maria passou pela morte do amor ela morreu sim mas é pela morte do amor se eu vou ligar essa morte de amor eu ligo com a morte de Jesus porque Jesus ele morreu porque foi assassinado né mas por amor e Maria também morreu de amor meu Deus você sabe eu trabalho na oncologia eu sou psico-oncologista e também quando os pacientes estão fora de possibilidade terapêutica eu trabalho muito essa questão no paciente e no próprio na própria família e nossa própria equipe também de que na verdade existe uma ponte que liga a vida e a morte diante disso eu faço até uma dinâmica enfim mas qual é a ponte que liga vida e morte é o amor que une a família o amor a Deus né aquela questão do acolhimento de Deus porque as vezes a pessoa está em tanto sofrimento pelo falecimento de alguém pelo rompimento né de vida que existe que as vezes um conforto de Deus um silêncio em Deus na fé acaba confortando isso também é amor é o amor de todos que estão da sua rede de apoio da família enfim e o dos últimos momentos daquele que parte né da possibilidade de resgates afetivos de amar ser amado perdoar ser perdoado enfim e tudo isso é amor então é falar de morte não é falar de amor né Amélia isso pra quem já passou assim pela perda de pessoas especiais eu passei a primeira dor mesmo foi a perda do meu companheiro a gente era casada há 23 anos e meio né eu tenho 5 filhos agora já tenho 8 netos né olha assim quando fala assim que não tem mais jeito que está indo aí eu lembro que eu pedi pedi assim pra que Deus nos amparasse e pedi pra Nossa Senhora que ela nos pegasse eu e meus filhos no colo olha sabe porque a gente tinha que deixar ele partir ele tinha que ir até cumpriu o papel cumpriu o papel dele muito bem né cristão autêntico exemplo de vida cristã mas chegou a hora então que que Maria nos segurasse e foi muito tranquilo muito tranquilo porque a gente deixou levar pelo amor amor a ele que estava partindo amor a Deus amor a Maria confiança e fé é difícil horrível mas quando você por amor você vive tudo isso aí ajuda bastante até porque a gente não está falando que a morte é bonita mas se a gente coloca os olhos certos diante dessa realidade a gente vê que realmente é um momento muito intenso de amor não é agora e se permitir estar no colo de Nossa Senhora né eu falo muito assim cada um faz sua experiência de Deus entendeu cada um ela é única ela é minha a sua é sua eu posso falar da mim e você falar ela estava passada mas pra mim eu falo que a maior experiência que eu fiz de Deus na vida foi no momento da morte do meu marido olha foi assim e até eu conversei depois com com o Frei que eu chamava ele de pai e eu falo pra ele ele falou assim é isso mesmo é verdade você fez a experiência de Deus nessa hora da morte é questão de fé não dá pra explicar não se explica é questão de fé exatamente como é que pode conta agora pra gente os títulos de Nossa Senhora mais conhecidos e celebrados na Assunção querida nós temos assim a Assunção celebrar assim esse mistério mariano né deu origem a diversos títulos e invocações celebradas na mesma data peguei algumas datas das devoções Nossa Senhora da Glória e a Coração da Virgem Maria como Rainha do Céu e da Terra e esse culto foi difundido no Brasil lá em torno do ano 1608 Nossa Senhora do Paraíso essa devoção ficou popular a partir de 1797 na Itália em em Mazara del Vallo Nossa Senhora da Boa Viagem essa pra mim foi uma surpresa quando eu tava buscando também é porque é uma devoção de origem portuguesa que os navegadores invocavam durante as viagens a primeira igreja com esse título foi construída em 1618 no Brasil esse culto chegou no século 18 com os colonizadores na Bahia Nossa Senhora da Boa Morte é a celebração da dormição de Nossa Senhora a igreja começa oficialmente celebrar entre o século 17 e 18 Nossa Senhora da Abadia também não sabia essa invocação então ela se se originou na Abadia do Bouro próxima à cidade de Braga em Portugal que é venerada no 15 de agosto é muito isso que é bom estudar a gente vai aprendendo muita coisa a gente sempre tem algo a aprender a construir nós aprendemos sempre muito todas as vezes que você está aqui querida eu quero te agradecer por estar aqui falando de um tema tão importante para a nossa fé católica e foi online mas você está aqui na mesma cidade que eu e você também faz parte aqui da TV Imaculada então quando você estiver olha aqui você vai receber aqui uma lembrança carinhosa aqui do nosso Viver com Fé e Saúde tá bom é uma vela aromática a hora que você estiver aqui a nossa equipe vai entregar para você muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui ao nosso programa Deus te abençoe um beijo estou morrendo de saudade qualquer hora dessa a gente se encontra para dar aquele abraço viu muito obrigada eu queria deixar assim uma mensagem né por favor quando a gente celebrar a Asunção de Maria agora que a gente não queira só falar do poder de Maria mas assim mas para mim mesmo na minha vida eu tenho muita esperança mas a esperança do verbo esperançar que é não ter medo de lutar e acreditar que nós podemos sempre ser melhor do que nós somos que o nosso país também pode melhorar que os marginalizados vão ter voz e retomar o sonho aquele sonho que a gente canta muito essa música na Páscoa sonho do pão em todas as mesas um mundo um novo tempo que as pessoas vão ter tanta dor mais vamos sonhar não vamos ter medo não gratidão querida um beijo para você viu para vocês também eu que agradeço tchau tchau fique com Deus tchau você também amém vamos para o intervalo voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde Oi pessoal aqui estamos novamente e olha agradecer mais uma vez a Amélia Romano que sempre que está conosco é assim é um banho de ensinamento e ela fala de uma forma tão linda de uma forma tão simples de uma forma tão amorosa não então Amélia querida muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui para a TV Imaculada para o programa Viver com Fé e Saúde e pessoal eu quero dizer uma coisa para vocês é tão maravilhoso a gente receber o carinho das pessoas onde quer que você vai aí a gente fica pensando também da responsabilidade que é dias atrás eu estava no mercado e de repente como vai Cláudia Pinho olha que linda gente olha a bióloga Fânia Campos do Jardim TV Morena a vizinha nossa aqui da TV Imaculada ela que é milite ela que faz um trabalho também bacana em relação a questão da evangelização a Fânia gente ela me encontrou no mercado no supermercado me deu um abraço tiramos essa fotinha aí diz que assiste o nosso programa todas as semanas e ela deu até uma sugestão de pauta que já está na mão da produção para a gente poder encaminhar e sendo assim eu convido vocês todos também a fazer essa sugestão de pauta olha você para você sugerir a pauta você pode ligar para a gente no 993470532 a gente aguarda a sua indicação também sugestão de pauta viu Fânia um beijo para você meu amor te cuide aí e aproveitando que o Viver com Fé e Saúde já está quase terminando mas ainda tem o bloco Viver com Saúde nossa convidada é minha amiga querida psicóloga Karen Schroeder ela vai falar gente da importância da questão da psicoterapia então nós precisamos desmistificar essa questão de voa do psicólogo não voa do psicólogo e a Karen é uma pessoa ideal para trazer essa informação para a gente agora que nós estamos no mesmo psicólogo é bem relevante essa fala da Karen Karen é contigo Olá Cláudia estou muito feliz de estar aqui no seu programa Viver com Fé e Saúde para falar um pouquinho sobre o dia do psicólogo que é comemorado agora no mês de agosto dia 27 de agosto e também sobre o que é então esse processo de psicoterapia o que o profissional de psicologia clínica faz eu acho nesse primeiro bloco eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso eu sou a psicóloga Karen Schroeder e quero convidar todos vocês a conhecer um pouquinho mais da nossa profissão a psicologia ela é uma área de atuação profissional onde ela ajuda a organizar todas as questões psicoemocionais sentimentais e comportamentais do ser humano o que isso significa tudo o que eu penso tudo o que eu sinto e como eu me comporto diante as coisas diante as pessoas diante as situações que eu vivo então é muito importante a gente correlacionar o tempo todo o que internamente eu sinto eu penso como eu reajo que situações que me remetem a minha história de vida aonde eu me identifico com o contexto externo com o que eu vivo no meu trabalho com o que eu vivo nas minhas relações familiares na minha relação conjugal nas minhas várias atividades sejam esportivas de estudo e etc porque hoje em dia o cuidado em saúde é um cuidado integral não se diz mais em cuidar só do corpo a gente sabe que a mente e o corpo são uma unidade e que o tempo todo essa preocupação em como as emoções em como esse autoconhecimento reflete no meu autocuidado vem sendo construído vem sendo pesquisado e vem cada vez mais sendo desmistificado então pensar que a minha mente então saúde mental está diretamente ligada ao meu corpo a minha saúde física tem sido um grande passo quando a gente pensa assim nesse cuidado nesse tratamento nessa prevenção nessa caminhada em saúde como um todo aí o processo de psicoterapia faz parte diretamente disso por quê? por que que eu falo sobre isso? porque eu preciso pensar eu preciso viver eu preciso sentir e o que eu sinto o que eu vivo internamente reflete no meu eu de fora no meu eu que os outros conhecem no meu eu na minha forma de agir ou seja isso precisa estar conectado isso precisa estar fazendo sentido isso precisa estar alinhado e principalmente saudável um beijo Claudinha até semana que vem Karen querida muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui pro Viver com Fé e Saúde pessoal o programa já está quase chegando ao final mas você pode nos acompanhar nas reprises que acontecem no decorrer da semana ou também no nosso canal do Youtube Rede Imaculada de Comunicação se você ainda não segue clique em inscrever-se siga compartilhe comente curta porque sendo assim meus queridos vocês estão nos ajudando a fazer crescer o nosso canal da Rede Imaculada de Comunicação é muito importante sobretudo na questão da evangelização e lá você vai acompanhar não só o Viver com Fé e Saúde mas todos os programas da do nossos quadros tá bom? então siga lá Rede Imaculada de Comunicação olha outra coisa que eu quero dizer também nós temos e você sabe muito bem disso agora a madrinha da evangelização que é a Arm Lady Modas que me veste gente é de uma elegância as roupas que deixa cada mulher até porque as roupas elas são confeccionadas pra silhueta de cada mulher que passa por ali é muito incrível porque são estampas maravilhosas tem uma textura essas roupas gente como se fosse linho significa o que? que não deixa a roupa transparente você não fica sabe desajeitada nada disso você fica extremamente linda confortável e segura Arm Lady Modas tem um site www.armlady.com.br elas estão no Instagram também arroba armladymodas e as entregas são para todo o Brasil e você pode fazer o contato inclusive pelo whatsapp que é o 67-999-760465 eu sou Arm Lady Modas e você? agradecemos mais uma vez a mãezinha do céu que nos abençoa nos guarda e nos ajuda sempre a produzir cada programa com muito carinho para cada um de vocês que nos acompanham fiquem com Deus desejo uma excelente abençoada e produtiva semana te cuidem até o próximo Viver com Fé e Saúde e salve Maria Imaculada